Hello galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um vídeo que vocês estavam pedindo demais Era um dos temas mais pedidos aqui do canal, que é eu me vestindo como uma Visco Girl Pra quem não sabe o que é uma Visco Girl, eu vou deixar algumas fotinhos aqui de meninas bem nesse estilo Que basicamente é uma menina que tem um estilo bem praiano, sabe? É o seguinte, o Visco Girl vem de um aplicativo que chama Visco Lá você pode fazer seu filtro pra colocar nas suas fotos, pra depois postar Mas também o Visco serve como uma rede social, tipo, é bem parecido com o Instagram Eu ainda não tenho uma conta lá, mas pode ser que eu crie Se eu criar, eu vou divulgar pra vocês, vou falar pra vocês tudo certinho Por enquanto eu só uso o Visco pra editar minhas fotos, pra colocar filtrinho, essas coisas Então agora eu vou mostrar alguns acessórios, que são os acessórios assim, que mais ganharam destaque por tanto que elas usam Então por exemplo, eu tenho aqui três tipos de scrunchie, que scrunchie são basicamente pulseirinhas assim Dá pra você usar tanto aqui no pulso, tanto no cabelo, tanto sei lá, pé, não sei Não, como é que chama aqui? Cadastro do escudo Não sei, você coloca quando você quiser Essas scrunchies aqui, tipo, eram muito usadas nos anos 80, por lá Daí acabou a modinha e agora voltou por conta das Visco Girls Outro acessório também que elas usam demais é esse colar de conchinha, que elas colocam aqui no pescoço E fica muito fofo, adoro Também tem essas pulseirinhas aqui, que eu não sei se elas usam, mas eu tinha E eu achei esses dias, tava perdido lá, tava jogado E eu achei muito fofo, então eu vou dar uma pesquisada, vou ver se elas usam Dá uma pesquisada pra mim? Agora vamos pra parte da maquiagem Bom, assim, tem dois estilos de Visco Girl na maquiagem Um estilo que elas se maquiam muito E tem um estilo que elas se maquiam um pouco menos, né As que se produzem um pouco menos usam basicamente lip tint Eu tenho tipo dois, eu tenho um blush, na verdade, né E o lip tint, aí depois eu vou ver qual que eu vou usar Pra quem não sabe o que serve lip tint Um blush líquido Então você passa na massa do rosto, onde você quiser E elas também usam demais Carmex Que é tipo, pra que serve? Pra deixar a boca brilhosinha Que é basicamente um gloss, né Não é muito bem um gloss, porque gloss tem brilho É pra você hidratar Isso mesmo Carmex serve pra você hidratar a boca E aí acaba dando brilhinho e tal Por isso que elas usam demais Então eu escolhi fazer o estilo de Visco Girl na maquiagem Que se maquiam um pouco menos, sabe Porque eu não gosto de me maquiar muito, sabe Só na brincadeira mesmo E agora a parte mais esperada, pelo menos por mim Eu não sei por vocês Que é o look Eu separei um camisetão Que, gente, elas só usam camisetão, de verdade Eu peguei esse camisetão aqui da Adidas, da minha irmã E ó, dá pra perceber que ele tem um pouquinho de cor pastel, né E é porque elas usam muito cores assim Mais pastéis, mais clarinhas Resolvi pegar esse macacão Macacão? Macacão, não E eu escolhi esse... Eu ia falar macacão de novo Elas usam demais cores pastéis Então eu resolvi esse camisetão mesmo E ó, pra calçar Eu escolhi meu tênis Vans preto Que é porque elas usam muito Mas elas também usam tênis Vans quadriculado Elas também usam crocs Escolhe aí o calçado que você tiver em casa E é isso, agora Bora se produzir Gente, e também tem outra coisa Que assim, elas usam muito tipo Garrafinha de água Que é um estilo de garrafinha de água Cheio de adesivo Eu acho muito lindo Mas como eu não tenho aqui em casa Eu não vou colocar no meu look E também elas usam outra coisa Que é uma mochila Que tem uma marca específica, né Que qual que é a marca? Que é da marca Kang Que é alguma coisa do tipo, né Não sei pronunciar Porque eu não sou gringa Mas tudo certo Como eu não tenho essas coisas Eu resolvi que eu vou fazer só o look Um pouco menos puxado pelos acessórios, sabe Os únicos acessórios que eu vou usar São as scrunches Que são tipo, total delas Todo mundo que pensa em Visco Girl Pensa em scrunches, sabe Então por isso que eu coloquei no meu look E também o colar de conchinha Porque também é muito delas, sabe Gente, uma coisa do lip tint É que tipo, quando você passa Você tem que espalhar muito rápido Porque senão fica marcado, sabe Fica um negócio vermelho na sua cara E não é muito marcado Hum, às vezes eu mando ficar bem mais Ó, espalha demais Porque senão fica marcado E espalha bem Também coloca no nariz Porque eu acho que fica muito fofinho E muita gente coloca Então eu vou colocar também Tá ótimo Bem vermelhinho aqui Como vocês podem ver Ah, gente Eu falei que tinha o blush também Mas como eu passei o lip tint Eu não vou passar o blush, obviamente Porque senão eu vou virar um pimentão Agora o Carmex Gente, eu usava muito isso aqui Na gravação do filme 10 horas para o Natal Porque minha boca, beijo É muito ressecada O meu corpo é ressecada Também é ressecada Não, 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 não Ninguém tem nem Ai, calma E eu adorei Agora eu vou passar o Carmex Vixe, gente, cereja Agora o look é Agora a gente vai A gente não Eu vou vestir A roupinha que eu separei aqui Daí já já eu volto Pra colocar os acessórios Tô pronta Coloquei aqui o camisetão E os sapatos Eu não vou conseguir Eu não sou muito capaz Mas, por sério Depois eu vou mostrar o look completo Tudo mais E agora chegou a parte dos acessórios E, gente, eu amo essa parte Porque eu amo colocar acessórios Nos meus looks Eu sempre coloco scrunchie no meu cabelo Eu sempre prendo um pouquinho Com scrunchie Então eu vou pedir pra minha mãe Fazer isso pra mim E é isso Ó, eu escolhi essa scrunchie aqui Pra colocar no braço Que é uma verdinha Eu escolhi essa Porque combina com a minha roupa E eu também escolhi essa amarelinha aqui Pra colocar no meu cabelo Pra prender o cabelo Aí depois eu mostro pra vocês Como é que ficou O que é isso? Tá bonitinho Voltei, gente Agora com o peteado Peteado Então eu fiz esse rabinho Que é bem estilo Biscoe Girl Não sei se minha mãe fez certo, né Mas eu achei bonitinho Eu gostei Então aí, dei a opinião de vocês E agora eu tô com a scrunchie verde Esqueci o nome da cor Verde, né, mãe? Agora o que não pode faltar Ah, qual é o nome? Colar Colar Ó, gente Eu adorei Tá muito risco, né? Adorei Enfim Então, ó Agora eu vou pedir pra minha mãe gravar O meu look completo pra vocês Aí depois vocês copiam em casa Aí vocês se inspiram também Mas é isso Agora bora mostrar o look completo pra vocês Então, ó Agora, pra você que ficou meio perdido Não sabe o que usar Mas quer montar seu look de Biscoe Girl Eu vou resumir as coisas que elas mais usam Roupas e acessórios em cor pastel Carmex Lip tint ou blush Pra deixar a bochecha bem vermelhinha Crocs ou Vans Colar de conchinha Garrafa de água Cheia de adesivinha Canudo de nox Scrunchie no cabelo Ou algumas prisilinhas pra enfeitar Fone sem fio Uma mochilinha Não, por que que eu fiz assim? Se eu não tô com a mochilinha E também scrunchie pra você colocar em outros lugares do seu corpo Tipo, pulso, pé Não, acalpanhar, né? Então é isso, gente Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado E, ó Uma coisa que eu queria falar pra vocês É que você não precisa ter tudo isso pra ser uma Biscoe Girl Basta você ter uma atitude de Biscoe Girl Ou também se você não quiser ser uma Biscoe Girl, você não precisa Deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso Até o próximo vídeo, gente Tchau